Música Novas regras do programa Minha Casa Minha Vida para municípios com população de até 50 mil habitantes. Pesquisa mostra que caiu o número de bebês sem registro de nascimento nos últimos 10 anos. E o número de divórcios no país é o maior desde 1984. E veja também. A audiência pública discute durante dois dias em Brasília o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Lançada a campanha de combate à intolerância religiosa. Respeitar todas as religiosidades, todas as formas de fé, inclusive aqueles que não professam nenhuma fé, é uma noção importante para os direitos humanos no Brasil. Serviços de saúde e educação para crianças de 0 a 3 anos recebem atenção especial do governo. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. O número de bebês sem registro de nascimento caiu na última década. No ano 2000 a proporção chegava a quase 22%. Dez anos depois caiu para 6,6%. No ano passado, o número de divórcios no Brasil atingiu o maior índice desde 1984. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Em 10 anos, o número de crianças sem registro de nascimento teve queda. Passou de 21,9% em 2000 para 6,6% em 2010. A taxa de divórcio atingiu no ano passado o maior índice desde 1984. Por outro lado, houve aumento no número de casamentos. Em 2010, foram registrados mais de 970 mil casamentos no Brasil. Também cresceu o número de casais que compartilham a guarda dos filhos. Já o número de mulheres que são mães com menos de 25 anos caiu nos últimos 10 anos. Passou de 21,7% para 18,4%. E subiu o número de mulheres que têm filhos entre 30 e 34 anos. Passou de 14,4% para 17,6%. E ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, o percentual de mortes violentas no Brasil caiu tanto para homens quanto para mulheres entre 2002 e o ano passado. Mas na região nordeste, o número de mortes de homens por causas violentas aumentou. A Secretaria de Direitos Humanos instalou hoje o Comitê de Diversidade Religiosa. O objetivo é facilitar o diálogo entre representantes de diferentes religiões e entre pessoas que não têm religião. O Brasil é um país de muitas religiões, mas ainda é intolerante na questão, apesar da legislação que proíbe qualquer tipo de discriminação religiosa. O fato de vestir a roupa de axé, vestido com roupa africana, isso gera tipos de deboche, muitas vezes até insinuações. A pessoa chega e diz, ah, porque tu é macumbeiro, tu é preto, tu é isso. Para evitar essa intolerância considerada munição para a guerra em muitos países, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República lançou hoje o Comitê da Diversidade Religiosa. A ideia é que todos os segmentos religiosos do país possam conviver em harmonia na promoção da paz. Essa noção de que a democracia é respeitar todas as religiosidades, todas as formas de fé, inclusive aqueles que não professam nenhuma fé, é uma noção importante para os direitos humanos no Brasil. Somos diferentes, que bom, é preciso que sejamos diferentes sim, porque os seres humanos são inúmeros e cada um tem sua necessidade diferente. Mas como que podemos trabalhar juntos para um bem comum? Isso é mais importante do que defendermos as nossas tradições. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, o comitê vai ser aberto a qualquer segmento religioso. Quem quiser integrar o grupo pode entrar em contato com a Secretaria pela internet. Estradas, hidrovias, ferrovias, projetos estratégicos para os países que compõem a Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Um plano de ação integrado foi discutido hoje em Brasília, durante uma reunião conjunta de ministros de diversas áreas dos 12 países do bloco. O Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, COSIPLAN, se reuniu pela última vez no Brasil, antes de passar a presidência pro-têmpore para o Paraguai. Formado por ministros das áreas de transporte, planejamento, obras e energia dos 12 países da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, o grupo foi criado em agosto de 2009 e se encontra periodicamente para discutir projetos de integração com a finalidade de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região. A integração da infraestrutura física é uma das prioridades da política externa brasileira e um dos assuntos mais importantes da agenda multilateral dos países sul-americanos. Na reunião de hoje, os ministros da Unasul conheceram o plano de ação para o período de 2012 a 2022 e a agenda de projetos prioritários. Foram criados ainda grupos de trabalho, entre eles o que vai discutir a implantação do anel óptico de banda larga para conectar os países da América do Sul. Outro grupo de trabalho vai estudar de que forma o plano de ação estratégico, que engloba 531 propostas, será financiado, assim como projetos prioritários. Foram escolhidos 31 projetos estruturais, entre estradas, hidrovias, ferrovias e gasodutos. Eles representam 11,8% da lista definida pelo Conselho e devem custar quase 14 bilhões de dólares. O plano de ação envolve recursos da ordem de 116 bilhões de dólares. Nessa carteira mais geral, vários dos projetos são projetos nacionais, que já têm a sua garantia financeira definida. Então, para essa agenda prioritária, nós trabalharemos certamente com os organismos internacionais, mas também com as receitas de cada um dos países. As conclusões deste encontro vão ser apresentadas durante a reunião dos presidentes da União de Nações Sul-Americanas em Caracas, na Venezuela, no próximo sábado. Mais de 600 mil cadastros do programa Bolsa Família estão desatualizados há mais de dois anos. Os municípios têm 30 dias para localizar esses beneficiários. Caso contrário, os valores vão ser bloqueados na folha de pagamento de janeiro do ano que vem e cancelados em março. A repórter Priscila Machado está ao vivo com a coordenadora de administração de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Priscila. Quais são as informações? Boa noite, Débora. Quem explica para a gente é a Luciana Oliveira, coordenadora de administração de benefícios do MDS. Quem deve fazer essa atualização e por que ela é necessária? Ela é necessária para que as famílias que têm direito ao Bolsa Família continuem recebendo benefício. Quem deve fazer essa atualização são as famílias que estão no público da revisão e que estão sendo avisadas via extrato bancário desde o início do ano. De um total de 13 milhões de famílias, apenas 1 milhão e 300 mil famílias este ano precisam fazer revisão cadastral. Quais são os prazos e o que acontece com quem não cumprir esse prazo? Bom, o prazo é o seguinte, nós teremos até o final do mês de dezembro para atualizar os cadastros. Quem não atualizar vai ter os seus benefícios bloqueados a partir de janeiro. A partir daí temos mais um prazo de atualização até o final de fevereiro, 29 de fevereiro. E a partir da folha de março, os que estão com o benefício bloqueado e que não fizeram a atualização cadastral, terão seus benefícios cancelados. E a família que saiu do perfil do programa, do Bolsa Família? A família que saiu do perfil do programa Bolsa Família, ela na verdade deve procurar o gestor municipal para fazer sua atualização cadastral e ela pode pedir o desligamento voluntário dela do programa. O que isso significa? Se ela fizer o desligamento voluntário dela do programa, ela tem direito ao retorno garantido ao programa. O que significa que em até 36 meses após o seu desligamento, ela volta ao gestor municipal, informa ele que necessita de novo voltar ao programa e ele retorna ela para a folha, sem que ela volte para a fila dos beneficiários. Muito obrigada pela entrevista. O beneficiário que precisa fazer essa revisão está sendo informado por meio do extrato de saque do benefício, de que precisa procurar o gestor do município. Débora. Obrigada, Priscila. E o registro da frequência escolar de todas as crianças beneficiárias do Bolsa Família atingiu a meta de mais de 86% entre os meses de agosto e setembro. O número ultrapassa os 14 milhões de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos em sala de aula. Na avaliação por estado, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí ultrapassam os 90% de registro escolar. Mas apesar dos resultados positivos, o Ministério do Desenvolvimento Social precisa localizar mais de 1 milhão e 900 mil crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos que estão matriculadas, mas que não comparecem regularmente às aulas. A presidenta Dilma Rousseff participa na próxima sexta-feira na Venezuela da terceira cúpula da América Latina e do Caribe sobre integração e desenvolvimento. O encontro vai discutir o impacto da crise econômica nos países da região, a cooperação em projetos de infraestrutura e o desenvolvimento sustentável. De Caracas, na Venezuela, o repórter Adilson Astellari tem os detalhes da reunião. A presidenta Dilma Rousseff terá uma extensa agenda aqui na capital da Venezuela. A principal é a terceira cúpula da CELAC, a Conferência dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Aliás, a CELAC será oficializada neste encontro em que participam chefes de Estado de 33 países. O primeiro compromisso de Dilma é já nesta quinta-feira, quando ela almoça com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e depois tem uma reunião bilateral com ele. Na sexta pela manhã, a presidenta Dilma tem mais reuniões bilaterais com Argentina, Haiti, Honduras e possivelmente com presidentes de outros países. À tarde, ela participa do início da cúpula da CELAC. E no sábado, Dilma tem reunião da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, da qual participam os 12 países da América do Sul e encerra a cúpula da CELAC. O retorno da presidenta Dilma para o Brasil está previsto para o início da noite deste sábado. O Brasil produz hoje mais de 160 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia. Mas grande parte do plástico, vidro e papel descartado não pode ser reaproveitado porque vai para os lixões a céu aberto e não para os aterros sanitários. O destino e a gestão do que é descartado são alguns dos desafios da audiência pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A reportagem é de Daniela Almeida. Atualmente, 59% dos municípios brasileiros despejam os resíduos sólidos em lixões. E conforme estudo do IPEA, o país perde 8 bilhões de reais por ano quando deixa de reaproveitar todo o conteúdo reciclável. As cooperativas de catadores querem mais participação na coleta destes materiais em residências, comércio e indústrias. Por isso, pedem políticas públicas para geração de renda e educação ambiental. A primeira questão é o fortalecimento da categoria a partir de formação, a partir da organização e a questão de ter a contratação dos municípios, das cooperativas e associações de catadores para realizar a coleta seletiva. Aí os catadores mesmo farão trabalho de educação ambiental e farão serviço de coleta. Nós ficamos com o trabalho braçal, com o trabalho mais pesado, digamos assim. A nossa busca é esse equilíbrio, de nós ficarmos com a parte maior da parte financeira. O empresariado do setor acredita que as soluções para a promoção da sustentabilidade na gestão de resíduos sólidos devem ser construídas por todas as partes. Na destinação dos resíduos, o que é importante a gente ter em mente é que não há uma solução única. Cada região, cada local tem que ter o gerenciamento de acordo com as necessidades locais. E é importante todos somarmos esforços. Essas e outras propostas estão sendo discutidas em Brasília, na audiência pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O encontro nacional acontece após cinco regionais, para analisar as metas e diretrizes do plano, divulgada em setembro deste ano. A consulta pública de 60 dias recebeu 400 propostas e 935 emendas foram feitas à primeira versão do plano. A proposta final vai ser analisada por uma comissão interministerial. Agora é um momento de sistematização, então todos vão poder ver no total quais foram as contribuições mais relevantes, as propostas que vão modificar ou não o plano que foi apresentado para a consulta. Na audiência pública do Plano Nacional de Resíduos, representantes do governo, da sociedade civil e de empresas que tratam esses materiais, discutiram ainda a chamada logística reversa, que é um conjunto de ações para fazer com que os resíduos sejam reaproveitados. Ao invés de você ir na natureza e extrair essa matéria-prima, você poderia estar utilizando a matéria reciclável. Você não precisaria de gastar, de utilizar recursos naturais, gastar energia, gastar água. Então tem uma importância ambiental muito séria e, por outro lado, você acaba tendo um custo econômico muito maior, sem falar na questão social. 11 milhões de crianças brasileiras têm entre 0 e 3 anos. A Secretaria de Assuntos Estratégicos quer aprimorar os serviços de saúde, educação e assistência social dessa faixa etária. Para isso, vai contar com o Banco de Dados Primeira Infância em Números. A comida parece uma delícia. Maria começou a vender marmitas há 15 dias. Foi despedida do antigo emprego porque não tinha com quem deixar o pequeno João Pedro, de um ano e oito meses, que não desgruda um minuto da mãe. Ela já vendeu 90 marmitas nas últimas duas semanas, teve um rendimento de pouco mais de R$ 500,00 e se empolgou com o novo serviço. Ela só tem um desejo, que pode facilitar até o trabalho com as marmitas. Eu gostaria muito que abrisse uma vaga numa creche aqui próxima para mim, porque dá para mim fazer minha marmita, posso entregar mais longe, fazer entrega mais longe, como tem pessoas que vieram aqui buscar porque não tinham como eu levar. O sonho da Maria de encontrar uma vaga numa creche pública para o pequeno João Pedro se tornou realidade no Brasil para milhões de mulheres entre 1999 e 2009. No período, o número de crianças com até 3 anos em creches saltou, em média, segundo o IBGE, de 9 para 19% das famílias brasileiras. O indicador é apenas um dos mais de 40 levantados pela Secretaria de Assuntos Estratégicos sobre a primeira infância no Brasil, que inclui crianças de 0 a 3 anos. Entre 1999 e 2009, também caiu o número de crianças com até 3 anos, vivendo em famílias extremamente pobres, aquelas com renda de até R$ 125,00 por pessoa ao mês. Eram 38% das crianças nesta condição em 1999 e 23% em 2009. A meta com a pesquisa é reunir no mesmo banco de dados o maior conjunto de informações sobre a primeira infância no país. Isso para servir tanto como fonte de novos estudos sobre o tema, quanto para o desenvolvimento de políticas públicas. Então, a ideia é acompanhar, monitorar esse desenvolvimento para que, uma vez detectado algum atraso nessa criança, seja na questão motora ou na parte de comunicação, você consiga intervir imediatamente e corrigir isso logo cedo. Quem quiser mais informações sobre a pesquisa da primeira infância no Brasil, pode consultar o endereço eletrônico da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. A Selic agora está em 11% ao ano. Edila Lula explica as razões que levaram o COPOM a reduzir a taxa básica de juros. A decisão sobre taxa de juros faz parte da política monetária. É um conjunto de ações que tem como objetivo controlar a circulação de moeda no país. Se tem muito dinheiro circulando, a economia está aquecida, há risco de elevação de preços e, consequentemente, de inflação. Aí o governo, através do Banco Central, age elevando a taxa básica de juros. Se, ao contrário, não há risco de inflação, ao contrário, pode haver até risco de deflação, ou seja, queda de preços, o governo age novamente reduzindo a taxa básica de juros. Dessa maneira, ele vai estar estimulando as empresas a investirem em máquinas, em expandir seus negócios, pegar empréstimos a juros mais baixos. Vai estar estimulando o consumidor a ir às lojas comprar. Dessa maneira, o dinheiro volta a circular, há um aquecimento da economia. Entre abril de 2010 e julho deste ano, o governo elevou a taxa básica de juros. A economia estava bastante aquecida nessa época. Havia um sério risco de inflação alta. A economia havia crescido 7,5% em 2010. Por isso, houve elevação. Em abril, a taxa básica de juros estava em 8,75% ao ano e cresceu para 12,5% em julho deste ano. Em agosto, com o agravamento da crise econômica na Europa, acendeu a luz amarela por aqui. E o Banco Central resolveu iniciar uma trajetória de redução dos juros. Isso porque, se há uma crise internacional, se há uma crise econômica no mundo, é muito difícil que os preços subam e a inflação deixa de ser uma ameaça. Por isso, a redução de 0,5% em agosto e mais 0,5% em outubro. Agora, essa nova redução. O objetivo é fazer com que o país se fortaleça internamente, que a economia se esquente por aqui e que não haja uma interferência da crise da Europa aqui dentro. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República fez a última reunião nesta quarta-feira. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes do encontro. Paulo, boa noite. Boa noite, Débora. Esta foi a última reunião da Comissão de Ética Pública da Presidência da República neste ano de 2011 e ela terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. O ministro Sepúlveda Pertence, que preside a comissão, conversou com os jornalistas no encerramento da reunião. A Comissão de Ética Pública recomendou a exoneração do ministro Carlos Lupe do cargo que ocupa no Ministério do Trabalho. Essa exoneração foi motivada devido às supostas denúncias de irregularidades que estão envolvendo o Ministério e estão sendo divulgadas pela imprensa nas últimas semanas. O documento com a recomendação da exoneração do ministro Carlos Lupe do Ministério do Trabalho já foi enviado à presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. E a partir de hoje, os municípios com até 50 mil habitantes podem apresentar propostas para o programa Minha Casa Minha Vida. Entre os critérios de seleção estão a preferência para municípios integrantes do programa Brasil sem miséria ou em situação de calamidade pública. Os detalhes estão no site do Ministério das Cidades. Os brasileiros que foram internados em hospitais do Sistema Único de Saúde vão receber uma carta para opinar sobre o atendimento que tiveram durante a internação. A iniciativa é do Ministério da Saúde e a consulta começa a partir de janeiro de 2012. A cada mês, cerca de um milhão de cartas serão enviadas a usuários do sistema. Que a sociedade se mobilize também para combater o desperdício de recursos na saúde, fazer um grande esforço para que esses recursos sirvam para melhorar a qualidade de saúde à população. Além disso, a partir de parcerias com os bancos oficiais que repassam os recursos, será possível também identificar a movimentação financeira das contas que os municípios e os estados hoje têm para que toda a rastreabilidade, ou seja, o rastro da movimentação dessa conta financeira da saúde possa ser acompanhado pela população, acompanhado pelo portal da transparência, acompanhado pela imprensa. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho